A gente foi processado por vários policiais no Tropa de Elite 2 e a gente ganhou todas as ações e os caras tiveram que pagar os custos advocatistas. Será que isso é vingança? O que é isso? Esses policiais que foram presos agora no Rio de Janeiro num escândalo, 17 policiais, esses 17 policiais processaram a gente, os mesmos. Era uma quadrilha. À medida em que eu fui crescendo e fui entendendo o país onde eu vivia e tentando entender, eu fui achando uma maneira de exercer a minha indignação através da cultura. Fazendo documentários, fazendo filmes, fazendo... É quase como uma válvula de escape pra mim. Ok, eu não consigo resolver isso, mas eu consigo falar o que vocês estão fazendo. Eu não consigo resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro, mas eu consigo dizer que a UPP é um programa altamente incensado pelo marketing absurdo e, embora seja uma boa ideia, com essa polícia nunca vai funcionar. Antes de você tentar ocupar a favela, você tem que ocupar o batalhão da polícia. Unidade de pacificação da polícia. Quando fizer isso, aí depois a gente vai pacificar os morros. Brasil, você vai me perguntar o que eu acho? Eu vou te dizer, o Brasil perdeu a sensibilidade pro absurdo. As pessoas, pra saltar uma bicicleta, esfaqueiam. A gente não consegue mais ver o absurdo.